Pois é, e para driblar as dificuldades, é preciso escolher produtos mais em conta, buscando a mesma qualidade nutricional. Mas quais os alimentos devem ser consumidos no verão? Patrícia Barros, boa noite. Dá para substituir, por exemplo, a cenoura que está com preço lá nas alturas por outro alimento? Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Dá para trocar sim, viu, Renata? A cenoura que você acabou de me perguntar aí, ela pode ser substituída pela beterraba, pelo brócolis, pela ervilha. Quem nos dá mais dicas sobre o assunto é a nutricionista Aline Braga. Boa noite, Aline. A gente acabou de ver aí na reportagem que o tomate, por exemplo, teve um aumento de mais de 50%. Os consumidores estão se assustando com os preços nos sacolões. No caso do tomate e da cebola, que estão bastante caros, dá para substituí-los? Sim, certamente. Os alimentos, eles podem ser substituídos pelo grupo alimentar do qual eles fazem parte. No caso do tomate, por ser um legume muito utilizado em saladas, ele pode ser substituído pelo pupino. Enquanto fonte de licopeno, o tomate pode ser substituído pelo mamão, né, que é uma fruta aí da estação. A cebola, por outro lado, pode ser substituída por demais condimentos, por exemplo, a cebolinha à salsa. Aline, boa noite. No sacolão, dá para nós, consumidores, identificar, assim, qual alimento pode ser substituído por outro? Pela cor, pelo tipo de fruta, vegetal? Tem alguma dica? Tem sim, Renata. É o seguinte, no caso dos legumes, eles podem ser substituídos por aqueles de cores semelhantes. No caso, por exemplo, das abóboras, abobrinha italiana e as demais abobrinhas verdes, elas são muito semelhantes nutricionalmente. No caso da batata, ela pode ser substituída pelo análogo, a batata baroa, ou então pela moranga, ou pela mandioca. Agora, com esse calorão aí dos últimos dias, né, dá para preparar alimentos e guardá-los, no caso de sucos, saladas de fruta, por exemplo? Então, Patrícia, o que ocorre? No caso dos sucos naturais, o melhor é que eles sejam consumidos assim que eles são produzidos. Caso eles sejam armazenados, eles devem ser armazenados sob refrigeração, então na geladeira, e serem consumidos o mais rápido possível para evitar perdas nutricionais. No caso da salada de frutas, o mesmo procedimento, consumir o mais rápido possível. Tá dado o recado. Obrigada pela participação. Renata.